Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast show aqui nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e também no nosso Spotify para você que ouve em áudio no seu carro ou naquele momento que você está por aí pela cidade, quer só ouvir o áudio? No Spotify, podcast show com o Eder Luiz, você acha muito tranquilo, a gente deixa a descrição para quem está no Facebook e no YouTube para nos seguir lá também e tem um detalhe, é gratuito, se você tem Spotify não precisa ser assinatura paga, você ouve ele de forma gratuita, tá bom gente? Hoje nós temos um convidado muito especial, um artista aqui da nossa região, já já eu vou apresentar ele para você, antes eu quero citar aqui os nossos parceiros, primeiro o Laboratório da La Rosa, que é um laboratório aqui da nossa região com sede em Catanduvas, que tem como único laboratório da nossa região um selo internacional de qualidade e o único com selo de acreditação nacional também. Isso tudo reflete em segurança e qualidade nos exames e serviços, sem contar que a cada três anos o Laboratório da La Rosa faz uma compra de novos equipamentos, agora recentemente adquiriu novos equipamentos para o seu exame ficar ainda mais confiável e isso representa também economia para você. Laboratório da La Rosa em Catanduvas, em Água Doce e em 13 Tilhas, qualidade nos seus exames sempre, siga também nas redes sociais onde nós temos dicas do Laboratório da La Rosa, dicas de saúde, lá você encontra todos os destaques. Também está com a gente a Espazodente Odontologia de Referência aqui de Joaçaba, que tem foco em atendimento, diagnósticos personalizados a cada paciente, equipamentos modernos, materiais de alta tecnologia e uma equipe gabaritada e de alto padrão. A Clínica de Odontologia de Referência Espazodente oferece a Joaçaba e região um novo conceito em odontologia. Tem como especialidades implantes, cirurgias, próteses, tratamento de canal, aparelhos ortodônticos, restaurações, lentes de contato dental, botox, preenchimento facial e demais procedimentos em odontologia clínica e geral. Os nossos parceiros são a doutora Ana Maria Elísio Littig, que atua na área de endodontia, responsável técnica, e o doutor Alexander Littig, periodontia, e estão sempre à disposição com os melhores serviços e tratamentos para você. A Clínica Espazodente fica na Rua Salgado Filho, número 415, no centro de Joaçaba. Saiba mais acessando o site e as redes sociais também, e a gente recomenda muito a Espazodente, nossos parceiros na área de odontologia, aqui no nosso podcast show. E a gente está recebendo com muita alegria, com muita honra, o nosso convidado de hoje, que é o André Luiz. O André que é músico, aliás, um músico de muito destaque aqui. A primeira participação de um artista da música, a gente já teve aqui o Jorge Zamuner, que é um artista dos palcos, das avenidas, do teatro, mas na música a gente recebe você e até mesmo alguém, dá para a gente dizer, nova geração. Faz 20 anos quase, né, André? Mas se considera novo ainda para isso? Tudo bem, seja bem-vindo. Salve, Éder. Poxa, alegria imensa estar aqui. Grato convite, realmente. E é quase 20 anos, né? Se for contar, desde quando eu comecei as primeiras notas musicais, daqui a dois aninhos fazem 20 anos. Olha só. O André, muita gente que nos assiste te conhece, outros talvez não conheçam, e a gente vai contar um pouquinho dessa história, por que o André está aqui participando com a gente. O André é um dos músicos que se destaca aqui na nossa região. O André falava que mora em Hervaldo Oeste, mas é nascido em Joaçaba, joaçabense, joaçaba-ervalense. Não sei se a gente criou um novo termo aí, né, para agradar todo mundo, né? Afinal de contas, aqui nós somos todos um só, né? E o André tem se destacado participando aí, regendo na Itália, participando de festival lá, participou recentemente de um programa da TV Record, né? Participou de algum outro na TV, André, que eu não estou me... Não, não, de programa de talent show, não. Foi o primeiro, né? Mas, André, vamos começar pelo começo, então. Falei, com oito anos você começou, tem uma história muito legal, uma ligação aqui com o colégio que você estudava, que é o Colégio Santíssima Trindade, né? Isso, isso. Foi lá que começaram a te incentivar para a música, como é que foi descoberto esse seu dom aí? Então, quando começou, não sei direito, mas foi acontecendo, né? Mas tem alguém na família já que... Então, eu tenho um tio meu que toca um pouco de acordeon, meu pai sempre tocando violão nos fins de semana. Ah, certo. Na família minha mãe também, a nona cantando, que faz uma segunda voz que dá inveja, inclusive. Que maravilha. E nesse contato, quando eu conheço, na segunda série do primário ali, aos oito anos, a professora Andréia, lá no Colégio Santíssima Trindade, ela levou várias flautas nessa aula para apresentar. E quando eu vi aquelas flautas, eu me encantei. Me encantei e eu pedi para ela se ela poderia dar aula para mim. O que eu me lembro, ela não dava aula de flauta naquela época. Certo. E aí ela conseguiu um horário para atender o meu pedido, né? E a partir dali que começou a minha trajetória, ela ensinou a lei partitura, ritmo e tudo mais. Mas foi ali aos oito anos. Já começou, então, entendendo a música como ela é, de uma forma mais clássica até mesmo? Isso, é a leitura de partitura, né? Sim. Existem várias formas de a gente aprender música, né? Tanto por repetição, que eu hoje trabalho, né? Levo esses professores da minha vida comigo, né? O tempo todo. É importante. Então, uma das formas é a tu aprender por partitura mesmo. Essa forma mais, dá para se dizer, erudita, talvez. Sim. Mas também por repetição, né? É uma forma também de se aprender música, só escutando, por ouvido. Então, são várias formas. Que maravilha. Mas você se destaca, o pessoal te conhece mesmo, tocando piano, né? Tocando e cantando. É, tocando e cantando também, né? Isso. Como é que foi que você caminhou, então, para esse instrumento, para o piano, né? Qual é a sua história com ele, assim? É, depois de dois anos, eu parei de fazer aula de flauta, né? Parei de fazer aula e meu pai não queria que eu parasse com alguma atividade. Porque do esporte eu nunca fui. Tentei. Tentei fazer tudo que tu imagina. Tentei futsal, basquete. Eu ficava só rodando no meio da quadra, não fazia nada. Não servia para isso. E aí eu resolvi fazer piano. Não sei se era por causa de uma namoradinha. Opa, teve respiração. Da época que tocava também. Ou se foi por causa da professora Andréa, que uma vez ela me levou lá em Pomerode, que teve um... Essas feiras de matemática, sabe? Que tinha. E na casa da tia dela tinha um piano. Certo. Então, ali foi o meu primeiro contato brincando com o piano, mas não sabia o que eu estava fazendo também, né? E ao voltar, foi pouco tempo depois que eu comecei a fazer piano com a Marta Espesato. Tanto que o meu pai falou... Eu falei, ah, eu quero fazer piano, indo para a escola. Em cima da ponte, lembra até hoje. E ele disse, não, se tu quer fazer piano, tem que ser com a Martinha, então. Falei, não, então vamos esperar, vamos ver até quando ela tiver o horário, né? Demorou um tempinho, mas comecei com ela. E é ali que começa, agora respondendo a pergunta, né? Sim. Ali que começa esse contato realmente com o piano, com a Marta, e com o Nando também, o irmão da Marta, né? Que são meus padrinhos musicais, assim, que eu carrego até hoje comigo, gente quase da mesma família, né? E muita gente, né? Que aprendeu a tocar com eles, né? Sim, sim, exatamente. E o Nando me ensinou muito também a tocar e cantar junto e a compor, principalmente. Então, a compor, eu levava algumas letras para ele, as primeiras, né? Sempre, inclusive, para namoradinhas também. Sempre com essa intenção. Sempre com essa intenção. E ele me ajudava a como reorganizar a composição de uma forma mais natural, talvez. E como é que foi esse começo? Você já se sentiu bem com o instrumento? Ou ele tem uma certa... É mais desafiador? Como é que é? Você sentiu que estava no teu sangue? Teve que desenvolver? Porque a gente sabe que o piano não é um instrumento que todos conseguem tocar com ele, né? Pela dificuldade que é, né? Para você, não, né? Eu acho que o mais difícil do piano, realmente, é ter o instrumento, né? Eu acho que essa é a coisa mais dificultosa, assim. É ter o instrumento para praticar. Violão, você acaba conseguindo mais em conta, né? Realmente, comprar. Esse é um problema. Hoje em dia, tem teclados de vários tipos, vários valores. Então, hoje em dia, eu acho que é mais tranquilo, assim. Facilitou mais. Facilitou, com certeza, né? E como que era a pergunta, não? A pergunta é da dificuldade, né? Se você já se encontrou de cara ou não. Não, sim. Porque quando eu lembro da primeira aula que eu cheguei lá com a Martinha, quando ela me mostrou a partitura, uma das... Aqui, o piano, a gente usa duas claves para ler, né? São diferentes. Uma delas eu já dominava. Então, eu já me senti mais tranquilo. Então, o processo foi mais tranquilo para mim. E o processo de tocar e cantar, realmente, eu não lembro como foi. Não sei. Foi em casa mesmo, brincando. E essa parte de tocar e cantar, todos os pianistas conseguem, alguns não? Como é que é isso, assim? Ou é algo meio que surge para uns, para outros não? É. Tu controlar a voz e ir tocando algo diferente realmente não é tão fácil, assim. Eu tento para os meus alunos também, um ou outro quer aprender a tocar e cantar, né? Então, que eu estou dando aulas de piano e de canto, né? Sim. Então, alguns alunos fazem os dois e querem tocar e cantar junto. Então, eu vejo que o processo é, realmente, um pouco difícil, assim, de se aprender. Mas acaba se tornando natural com o passar do tempo, né? É prática mesmo. É prática. Certo. Com o tempo, né? E, André, a gente está falando aqui, o pessoal, de repente... Então, quem tem interesse, basta procurar que vai conseguir? É assim? Olha, te contar, te contar, em 2020, quando começou a pandemia, ali um pouquinho antes de começar, tinha recém voltado do festival lá na Itália, eu dava aula numa escola em Floripa, lá, numa escola de música. E nessa escola, tinha um horário na meia da tarde, que eu estava meio de folga, não tinha aluno, e toda vez eu via um senhor chegar com o filho dele lá na escola. E ele ficava parado ali, sentado, lendo jornal. E eu adoro conversar com pessoas mais idosas, adoro, acho o máximo. E eu fui lá bater um papo com ele. E, nesse vai e vem conversando, ele me disse que ele sempre quis tocar, só que ele colocou isso nos filhos. Ah, certo. Então, os dois filhos dele tocavam piano, um deles ainda tocando, né? E eu falei, pô, seu Guinter, se o senhor quiser, semana que vem, nesse horário eu estou livre, venha testar, né? Não, não, estou muito velho, sei o que lá. Que idade ele tinha? 82. 82. Não, 81, ele ia fazer 82. Certo. Na semana seguinte estava lá ele, agendou. Aceitou o desafio. E aí começou a pandemia, paramos por um tempo, eu achei que ele não ia conseguir online, porque eu voltei para a Jossab. Que nada, ele me chamou dois meses depois, será que a gente pode fazer online? A gente está fazendo até hoje, cara. Olha só. É o aluno que mais estuda. Todo dia ele vai fazer 84 agora, esse ano. Ou seja, começou com uma idade que geralmente as pessoas não querem começar mais nada, né? Errado, cara. Se tu quer, tu consegue aprender. Que beleza. Não importa a idade, a cabeça que manda, né? Sim, sim. Que exemplo bacana que você deu agora, né? Então, para quem está nos assistindo aí, não precisa ser tão novo assim, né? Tem que encarar, tem que aceitar esse desafio, né? Eu acho que só para começar, assim, né? Normalmente, se começa a aula de piano mesmo, ali com seis, sete anos, né? Antes disso, a criança é muito novinha, realmente. Até não é bom você trabalhar muito com isso, porque acaba desenvolvendo coisas que, às vezes, a gente não quer, assim. Alguns professores meus falaram, né? Então, por isso que tem essa parte de musicalização antes, né? Que é bem importante trabalhar ritmo, algo mais lúdico mesmo, né? E, a partir dos seis, já dá para tu começar a brincar. Bom, André, e nesse período aí, você aprendeu lá na escola, foi tendo o seu aprendizado, e aí, depois, já numa vida um pouquinho mais adulta, você tentou ir para outro caminho, né? Que foi a faculdade de Direito, né? Tentei. E não deu muito certo. Não deu muito. Eu terminei o terceirão, e quando eu terminei o terceirão, eu fiquei meio ano só ajudando ali no teatro. Tinha um grande amigo meu, o Marcelo C.P. Leves, que não mora mais aqui hoje, mas ele cuidava da iluminação do teatro. E por eu já frequentar o teatro muitos anos ali com a Marta Spessato, que ela me levava para o Coral Infantil para tocar piano, acompanhar eles, eu conheci o Marcelo, e daí, depois que terminou o terceirão, todo dia eu estava ali ajudando o Marcelo e aprendendo um pouco mais de iluminação, como que funcionava, ajudando em evento. E fiquei meio ano nisso, né? Até que eu entrei na faculdade de Direito. Pensei, não, vou fazer alguma coisa, né? Vamos fazer alguma coisa para lá em casa ficar infeliz também. Não sabia se ia ser músico, se ia dar certo. É, eu estava ainda fazendo conservatório de música lá em Concórdia. Então, eu estava querendo terminar aquilo nessa época. Um conservatório é o quê? Para a gente, assim, que é leigo e que não entende. É tipo uma faculdade de música, né? Tu vai todo ano, ou tu faz aula lá no conservatório mesmo, sempre, ou você vai todo ano prestar provas. Certo. Tu tem uma meta sempre, você tem que cumprir essa meta. Basicamente isso. Aí eu terminei em 2015 essa meta final, digamos assim, do conservatório, que eu me formei lá. E foi nesse mesmo ano que eu tranquei o curso de Direito, na mesma época. Não quis mais saber. Não quis mais saber. Um dia eu fui de manhã para a aula, saí na metade, tranquei. Até os professores falavam para mim, pô, vai fazer música, vai, vai, vai lá. Você me falou que você fazia trabalhos com música, é isso? Tinha algum trabalho lá que você... É, sim, eu apresentava, às vezes tinha a aula da professora Jéssica, eu lembro, da Jéssica Mota. Jéssica Mota. Eu lembro de um trabalho que eu fiz e a apresentação foi musical. Aí todo mundo disse, não, menino, olha, como advogado você vai ser um ótimo músico. Eu queria seguir a área do direito autoral, era a ideia. Na época, sempre foi. Era ir para esse caminho. Até hoje não tem tantas pessoas especialistas nisso, né? Então, quem sabe, se um dia tiver tempo ainda, eu termino, ou começo de novo, no caso. Como você mesmo falou, nunca é tarde para começar, né? E aí, nesse tempo, você decidiu, depois, que iria fazer a faculdade de música, né? Nessa mesma época, o Nando foi para Floripa fazer... Ele está sempre, né? Está sempre na história. Ele foi para Floripa fazer também esse curso de licenciatura na UDESC. Ele acabou migrando para o mestrado depois. Mas ele me falou, ó, Andrezinho, vai lá que o curso está bem legal. Tem professor bom para caramba. E eu não pensei duas vezes. Eu me inscrevi, fui prestar a prova, foi na metade do ano ali em julho, na prova da UDESC, 2015. Eu lembro até hoje que no meio da prova, aquelas de... A primeira parte, né? Que tem a parte normal, com geografia, física e tudo mais, que não sou muito bom, confesso. Eu lembro que no intervalo da prova eu estava fazendo partitura. No intervalo da prova eu estava fazendo partitura. E tem a prova específica também no curso para você entrar. Aí eu passei tranquilo nessa prova ali, fiz brincando, realmente. E em 2016 eu me mudei para Floripa. E aí foi para lá para se dedicar àquilo que é a sua vocação, né? E o ambiente do CERTE, para quem conhece lá, aqui de Joaçaba tiveram algumas pessoas que foram para lá estudar. A Ingrid e o Heitor Elias, que tocam violino. Anos tocaram, ensinaram muita gente aqui. O Nando. E no CERTE também, não na parte de música, mas de teatro, foi também a Emily Barossi, que fez teatro, cresceu ali dentro do teatro. E hoje a gente desenvolve trabalho junto, inclusive. E para você ver, Joaçaba tem, a gente falou isso já algumas vezes aqui, expoentes muito interessantes e muito importantes no cenário da música, do teatro. Tudo isso graças a essa escola que é o nosso teatro aqui. Você falou aí a sua vida lá no começo, ligada muito ao teatro, né? É, eu acho que o teatro possibilita juntar muita gente, principalmente criança, com as oficinas que tem ali, que desenvolve, e também os eventos que vêm de fora. Teve uma boa época que vinha muita coisa do SESC, né? Vinha, vinha. Gratuita apresentação. É, e fora o SESC, a gente teve grandes apresentações aqui, como Orquestra Sinfônica do Estado, né? Sim. E, com certeza, são uma inspiração muito grande, né? Sim, e esses encontros acho que possibilitam, formam, de certa forma, começam a formação. Alguns acabam continuando nesse caminho, né? Buscando, como o caso da Emily, que eu conheci mais a fundo, o Heitor, a Ingrid, meu caso também. Que bom, rapaz, que bom que a gente consegue formar esse povo aí, né? E a faculdade te realizou, né? De todas as formas, ou não? Olha, voltaria para o primeiro dia amanhã, se me falasse. Ah, que beleza, que beleza. Voltaria mesmo, porque até pensei em fazer um segundo curso lá, que era de bacharelado em piano daí. Mas daí eu estou pensando sobre isso, porque daí eu teria algumas matérias que teriam que fazer de novo, né? E eu faria de novo, eu nem ia validar, eu ia fazer tudo de novo, porque tem professores realmente lá, excelentes, assim. E você morou daí muito tempo lá, é isso? Morei até começar a pandemia, né? De 2016 a 2020. E aí depois retornou para a Joaçada. É, daí parou todas as atividades lá, a universidade parou também, as aulas nas escolas de música pararam, evento, então não tinha muito o que se fazer lá, né? Aí eu voltei para o berço da mãe do pai. Tá certo. André, e a tua trajetória, né? A gente sabe que tem muita coisa que você fez como compositor, como músico mesmo, a gente viu que... Inclusive, no período da pandemia, você fez um trabalho muito bacana, né? Teve uma repercussão muito grande aqui no portal, uma composição sua voltada para a pandemia, né? Relembra um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo aqui. É, ensaio sobre a barbárie, né? Uma das coisas... A gente sempre tem que olhar os dois lados da moeda, né? Tanto o lado ruim como o lado bom, né? E falando de coisa boa, 2020 trouxe muita coisa interessante para mim. Muita mesmo. Conheci muitas pessoas bacanas, que acabaram virando amigos também, e que participaram, inclusive, desse projeto. Do ensaio sobre a barbárie e também do EP, que eu lancei na mesma época, né? E essa música surgiu meio que por acaso, assim. A gente estava produzindo o EP, Translação, que ia ser meu primeiro EP ali. E no meio do caminho, quando os números começaram a crescer muito de mortes e tudo mais, eu me pego também com a frase do William Bonner, na época, falando que pessoas não são números. Sim. E eu trago... E essa frase me impactou bastante, esse vídeo dele falando me impactou. junto com eu vendo amigos meus, na época, nem aí, para a situação. Então aquilo me deixou meio... Em choque, assim, digamos. E eu estava em casa o tempo todo. E nisso, eu fiz essa música, que ela é muito irônica, na verdade, para quem escuta com calma. Percebe que a melodia dela, e a harmonia, é muito feliz, assim, estou escutando. Ela não é triste, não é pesada. E a letra também é meio irônica. Então o refrão, né? Pessoas viram números. Então eu peguei essa frase e falei mais ou menos como as pessoas pensam. A ideia foi essa, como quem não está se cuidando pensa. É. E eu acredito que a reclusão, com certeza, ela faz a gente refletir muito. E, como você falou, foi um período que trouxe algumas coisas positivas, outras nem tanto. A gente acreditava que ia sair da pandemia com uma humanidade muito melhor, e não é isso que a gente está vendo. Não é bem esquecido. Todo mundo esqueceu. É como se não tivesse acontecido, né? Tivesse acontecido. E nessa época eu compus muita coisa também. Muita música eu compus. A que eu lancei do EP lá, três músicas foi naquela época, fora várias outras que estão guardadas, ainda tentando encontrar um espaço, assim, que são de estilos diferentes. Até agora, sim, em termos de composição, você produz mesmo, assim, tem períodos mais criativos. Quanto você já produziu até agora? Eu não sei. Eu não sei. Tem algumas músicas pela metade, e umas faltando uma coisinha. E tem várias que são um estilo que não são meu. Por exemplo, um dia, no meio da pandemia, lá em 2021, acho que foi. Não sei. Acordei de manhã e pensei, ah, vou fazer sertanejo. Olha só. Eu não sou de sertanejo. Não sou. Eu escuto, né? Como escuto tudo. Qualquer música, para mim é música. Aquela história, música boa, né? Existe, tem o pessoal que diz isso, dois tipos de música, boa e ruim. Não, é que o pessoal mistura gosto, né? O pessoal mistura gosto. Por exemplo, falam que funk não é música. Eu não, meu gosto não é de funk. Eu entendo também porque as pessoas falam que não é música. Mas, para mim, é. Tudo é música. A gente não pode falar que não é. Porque você vai muito além daquilo que nós, simples ouvintes, conseguimos captar, né? Você vai além, né? É. É porque eu escutei tanta coisa doida lá na universidade, de épocas, desde o começo da eletroacústica, por exemplo, de como começou as músicas nessa época, uma barulheira, entre aspas, assim. Só que música, é até o que eu passo para os meus alunos, né? Música, como que nasce uma música, né? São organizações de sons. É você organizar sons. Então, se eu pegar e fazer estalo aqui e repetir isso... Já está fazendo. Já é música. Entendeu? Então, parte do básico, assim. Então, tudo é música, se tu pensar nisso. Sim. Algumas agregam mais. Isso é verdade. Algumas passam uma mensagem mais profunda. Mas aí você estava falando que você compôs sertanejo também. Fiz, fiz. Fiz seis. Já lançou, não? Não, não, não vou também. Não vou também porque não combina, senão vai virar uma salada de fruta, né? Mas a ideia é passar essas músicas adiante, assim, né? Claro, claro. Como também as músicas que eu mais componho são... Estão muito na pegada Oswaldo Montenegro, Milton Nascimento, Engenheiros do Havaí. Então, essa pegada, assim, que está... É o que eu escutava, né? Desde sempre. Você tem as referências, então, do que você ouvia. Isso. É isso que te toca, é isso que faz você querer compor? Às vezes não vem nada, né? Tipo, nesses últimos tempos aqui, o que eu estou compondo é junto com os alunos. Certo, certo. Não tenho composto muito com os alunos, mas... Música sozinho, realmente, eu estou numa época que não está vindo nada. E acontece, às vezes. Claro que sim, claro que sim. Até para os escritores, né? Sim. Que é um ofício muito parecido, né? Mas, e aí, você teve também um período que você foi à Itália, né? Foi muito bacana, a gente divulgou aqui também, para participar de um festival lá, né? E a gente que é mais branqueando o cabelo, a gente lembra que a Itália é um berço de muita música. Hoje em dia, nem tanto, mas ali na década de 90, 90 para trás, a Itália influenciava muito a música brasileira, de maneira assim. E nós tivemos, por exemplo, o Roberto Carlos indo cantar em festival na Itália. Depois tivemos intérpretes italianos que lançavam uma música lá, imediatamente lançavam aqui. Sim, Laura Pausini vive sempre bem ainda. Sim, era o Rabazotti. A gente pode falar de vários aí, né? Ainda tem essa ligação, né? E aí você foi para lá. Como é que foi ir para a Itália, participar lá? Você foi regente lá também, né? Se não me engano. Isso que eu ajude também. Como é que foi essa sua viagem aí para a Itália? Então, eu espero voltar de novo, né? Deixou um pezinho lá. Deixei, deixei alguns. Eu tive duas oportunidades de ir para lá, né? Uma foi em 2018, que foi a primeira vez que eu fui. As duas oportunidades foram por conta da Udesc também, né? Então, tem a professora Cristina lá, que é uma outra madrinha musical minha, que eu tenho muita gratidão. E ela é uma das pessoas que organiza esse festival também lá, o Fiat da Brasília. E a primeira vez eu fui só para cantar, realmente. Fui com o coro só participar, claro, oficinas e tudo mais, assistir os concertos, esse intercâmbio cultural que acontece. E em 2020 apareceu a oportunidade de ir de novo. Quando a Cristina falou que teriam de novo algumas bolsas para ir para lá, eu logo solicitei uma delas, né? Pedi se eu poderia ir aí. Porque teria um festival... O fim do festival, o concerto final, seria em homenagem aos Yanomami. Então, o concerto mitopoemas e Yanomamis era o festival. Então, tem um... Eu até tive contato com esse livro. É um livro que poucas pessoas tiveram, assim, acesso. E o Mariana, minha professora lá de São Paulo, ele conseguiu uma cópia desse livro. Olha só. Que são mitopoemas dos Yanomamis. Sim. Então, são só textos. E a gente recebeu esse material, cada um escolheu uma música, assim. Tem um grupo de compositores de São Paulo, Floripa. E eu escolhi uma delas, o Rio Igarapé, para fazer, para compor, né? Baseado nesse conto, nessa história do Rio. Aí eu fui para lá, não apresentei a música, né? Um amigo meu regeu a música, mas eu regi outras também. Desse festival. E, além desse, teve também um concerto clássico, no caso. E que minha professora outra vez me jogou na fogueira. Ela adora me jogar na fogueira. Eu ia reger uma das músicas só, desse concerto clássico. E, um dia antes, a minha professora não estava bem. Ela acha que ela ficou com Covid na época, inclusive. Sim. Que, quando começou a pandemia estourar mesmo, eu estava lá. Estava na Itália. Bem na época. A gente estava meio fugindo. Cheguei em Veneza. Quando saiu de Veneza, estourei em Veneza. A gente estava lá no Festival em Veneza. Saiu de lá e começou a estourar lá. Rapaz, olha só. Dizem que eu que estava levando, né? Não, que maldade, né, André? Não, mas teve esse concerto também que, como ela ficou mal, ela passou as peças dela para os alunos regerem. Sim. Que tinham cinco alunos de regência de Floripa que foram para lá. E eu tive o bom grado dela ter me passado uma dessas músicas, um desafio. Ela falou, não, vai, vai que tu consegue. Olha só. Te vira. De hoje para amanhã, estude. E aí você foi lá e desempenhou, né? Como é que é reger? Você já falou para o cantor, compositor, músico, regência. Regência é um pulo tudo isso para regência? Eu acho que regência é uma das partes mais difíceis, realmente. Eu confesso, eu não domino, assim. Sou super sincero. Eu estou aprendendo ainda, né? E para você realmente ser considerado um maestro, na verdade, vai muitos anos frente a uma orquestra, realmente. Então, normalmente, até a professora fala. Normalmente, no começo, tudo se considera regente por bom tempo. 20 anos, 30 anos, à frente de uma orquestra, uma orquestra mesmo, né? Para depois você ser um maestro mesmo, né? Sim. Então, tem essa classificação também, né? É como se fosse um mestrado, um doutorado, né? Então, leva realmente muitos anos para você aprender. E o papel do maestro na frente é super importante. E parece que é fácil só ficar balançando os braços lá, mas não é isso. É super difícil. Super difícil. Cada movimento é um... como é que se chama? E depende do grupo que você está. Então, tem grupos que você tem que realmente bater o tempo, né? Então, o maestro batendo o braço lá, às vezes, é batendo só o tempo, para os músicos não acelerarem, nem diminuírem. Certo, uma cadência. Isso, para manter o ritmo. Como se fosse uma bateria tocando. Certo. Manter o ritmo. Mas não é só isso. Então, é também a dinâmica, a expressão. Você tem que tocar mais fraco, mais forte, mais doce. Tudo que está na partitura e não está na partitura, está intrínseco, assim, está com o maestro. Poxa vida, é complexo, hein? Sim, e tem que saber tudo... o certo é saber tudo de cor, né? A música tem que estar tocando na tua cabeça para você reger todos. Na cabeça. É difícil, porque tem que dar, às vezes, a orquestra que está começando, assim, músico iniciante, ou nem músico iniciante, às vezes, depende da orquestra, que tem que montar coisa rápida, assim, tu tem que dar entrada para todo mundo. Cada instrumento entra em uma hora. Sim. Para se perder, não precisa muito. Rapaz, e você teve esse desafio lá de reger, então, né? Pô, a sensação é... Recomendo. 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 Vamos tentar, pessoal. Não tem muito o que falar. Vamos tentar, né? Vamos tentar. E teve... E foi com o louvor, então. Foi, foi. Foi massa pra caramba. Que bom, rapaz, que bom. E aí, lá você, além de reger, de tocar, você cantou também lá? Ou só na primeira vez? Cantei junto, porque a gente revezou, assim, para ajudar também o coro de lá, que estava cantando junto com a orquestra. Então, nas músicas que eu não regi, eu ia para o coro cantar. Certo. A gente fez esse papel, essa troca, né? E que bagagem você trouxe de lá, assim, que te influencia até hoje? Você falou que quer voltar, né? É difícil. É difícil explicar uma, porque é muito sensação, né? Do que viveu, do que se viveu lá, né? Então, o bom de voltar lá é realmente essa troca, né? Esse intercâmbio que tu tem com outros professores de lá também. Pô, eu fiquei na casa da Martina Drude. Ela é uma... Não é uma pianista conhecida, mas a Martina é uma pianista excelente, assim, de um nível difícil de se ver no Brasil. Olha só. Ela é incrível. E uma pessoa também maravilhosa. E ela é uma das que coordena o festival. Então, eu estava lá na casa dela, na segunda vez que eu fui, eu fiquei lá na casa dela. O tempo todo, convivendo com a família. Sim. Então, essa troca que é a coisa mais bacana. Claro, o que tu aprende na escola também, né? A gente teve aula lá com um dos regentes da escola Sarte, lá de Faenza, que a experiência... Cada professor é diferente, né? Então, o que ele me passou... É muito difícil explicar o que ele me passou. Sim, é só colocando em prática, cara. Posso dizer que eu recomendo de novo. Recomenda também. Recomendo de novo. Mas é muito interessante, né? Porque, como a gente falou aí, Itália nos traz muitas referências, né? E é um berço cultural muito grande, né? Você falava que se respira música mesmo lá, né? Mesmo na neve, no frio, existem festivais, né? Tem evento o tempo todo. Tem evento o tempo todo. Ou, à noite, tem pessoas de lá, da comunidade mesmo, que se reúnem em uma taberna para tocar música tradicional italiana. Tive o prazer de ver um dia desse. Sim, inclusive. Então, o tempo todo tem. Não é difícil, por exemplo, levar um piano de cauda para fora, num jardim lá para tocar. Eles fazem o tempo todo isso. Então, de vez em quando ainda tem uns amigos lá que eu converso, o tempo todo eles postam vídeo, foto. Ah, vai ter um concerto hoje aqui. Eu vejo a foto do lugar, um piano de cauda no meio de uma grama lá. Um piano enorme. E, falando nisso, diferença que você sentiu em relação ao nosso Brasil aqui. Pelo que a gente percebe, é muito mais difundida lá a música, a cultura. Ou nós temos as nossas peculiaridades aqui também positivas? Eu acho que a gente pensa, como a gente está aqui e convive o tempo todo com a mesma realidade todo dia, então, às vezes, a gente não percebe o que a gente tem. Como, por exemplo, Joaçaba. Tem muita gente boa em Joaçaba, muito compositor, bom, o pessoal do teatro, desenho, artesanato, enfim, dança, todas as artes. Tem muita gente boa aqui e que o pessoal não conhece. Então, ter podcasts como o teu, trazendo pessoas daqui para contar um pouco da história, para o pessoal conhecer, é algo super importante, super relevante para toda a comunidade. Não só a comunidade, é um registro também, de certa forma, para outras apps, quando a gente não estiver mais aqui, é um registro. Então, vai muito da percepção. Lá o pessoal olha para o Brasil com brilho nos olhos. Admiração. Sim. Então, às vezes, a gente não valoriza muito o que a gente tem, porque tem muita coisa boa aqui. Sim, sem dúvida. A gente tem que valorizar, como você falou. Eles têm uma história muito... Muito mais antiga, se for pensar, de registro. Sim. Estava vendo até outro dia, agora na Amazônia, apareceu... Pirâmides. Pirâmides lá. Que loucura. Então, aqui em Florianópolis, nos Sambaquis, tem o livro 1500, o nome do livro Antes de Cabral, que tinha comunidades com mais de 30 mil habitantes ali. E foram todos extintos. Então, a nossa história, a única coisa que tem é que não tem muito registro. Eles documentaram muito melhor. É, mais antigos, de certa forma, eles conseguiram documentar antes as coisas. Então, é por isso que eles são mais antigos na música, nas artes, em tudo. Sim, com certeza. André, falando em termos de trajetória, de carreira de músico mesmo, a gente geralmente ouve aquele músico que chega, que estoura, que ganha notoriedade. Ele leva muito tempo mesmo para isso. Não é uma caminhada tão fácil assim você começar hoje, amanhã, já fazer sucesso. Qual é a tua perspectiva? Como é que você vê isso? Você busca o sucesso? Você busca mostrar a tua arte, o teu trabalho? Como é que você vê isso? Olha, não sei. Pergunta difícil, né, cara? Está descobrindo ainda. É difícil, porque na área da música tem muitas vertentes. Então, por exemplo, eu hoje dou aula de piano. Tem um professor lá na UDESC que fala, o que te dá renda? O que te dá renda é o que tu faz. Então, eu sou professor hoje. Eu sou professor do aula de música, de canto, de piano. Então, para começar... Como que foi a pergunta? A pergunta é em relação a sucesso. Sucesso. O que você busca e até a própria dificuldade do artista nesse mercado. Então, eu acho que, às vezes, hoje em dia, com a internet e tudo mais, várias plataformas que se tem, algumas pessoas conseguem muito rápido esse sucesso. Bom, tu vê. Do dia para a noite, tu posta uma música, dependendo do que tu posta, sem pretensão nenhuma, tu estoura com a música. Eu lia hoje... Desculpa te interromper, mas... Eu lia hoje a respeito do TikTok, que se transformou em uma plataforma de lançamento de música. Mas ele tem dois caminhos. Um é aquele artista que começou agora, que amanhã já estoura. E os artistas mais conhecidos, muitas vezes, eles não estão conseguindo esse resultado. Então, as gravadoras estão ficando preocupadas. O que faz? Se despende um tempo e um investimento para aquilo, e talvez não tenha tanto resultado, começou a ficar interessante o negócio. Inclusive, o tempo de duração das músicas. Sim. É algo que está... Mudou muito. É que o TikTok está impondo, e que produtores grandes no Brasil, alguns que eu acompanho, têm falado que o tempo de música vai mudar para talvez um minuto. Para nós já mudou o tempo de vídeo. Eu sou da época da TV, que eu adorava fazer reportagem de quatro, cinco minutos. Eu adorava fazer reportagem especial. Hoje não tem condições. Hoje é um vídeo de um minuto ali. É esse mundo acelerado que a gente está vivendo. Então, você vê um vídeo de dois minutos, você pensa, será que eu vejo? Eu vou ver depois. E deixa, não vê nunca mais. Mas, em relação ao sucesso que você tinha falado, eu gosto muito de dar aula. Isso que eu estava querendo falar que eu me perdi. Então, eu gosto muito de dar aula. Então, eu penso, por um lado, seguir a carreira acadêmica mesmo. Mestrado, doutorado, seguir essa linha que eu gosto. Claro, não deixando de fazer, de compor, de lançar música, de produzir. Mas, realmente, eu não almejo um sucesso. Porque quem almeja, acho que tem que seguir mesmo. Tem que seguir firme naquilo que acredita, porque uma hora alcança. Pô, a gente tem... Tem pessoas conhecidas aqui da região, a Marini, né? Marini Lima. Pô, é uma das pessoas que está batalhando no que ela acredita. E está indo super bem. Está indo super bem. Ela tem mais que seguir mesmo. O TikTok, ela está super bem, inclusive. Está bem reconhecida. Bem reconhecida, exatamente. Agora, eu não me dou muito bem com rede social. Às vezes, eu me dou bem. É de épocas, né? Então, por exemplo, faz um mês que eu não posso nada. Porque eu não gosto muito de me expor, assim, de certa forma, né? E a rede social é isso, né? É exposição. Tu precisa estar todo dia alimentando aquele monstro, né? Que sedento. Então, eu não consigo muito. Então, se for por esse caminho para ter sucesso, eu estou lascado. Está certo. O André, eu gostaria de tocar novamente no assunto da questão música, qualidade. Você citou aí influências suas que são muito importantes, né? E hoje, a gente não vê mais tanto destaque. Alguns segmentos dão destaque. Por exemplo, o rock brasileiro, ele ficou um nicho. A MPB, tem muita coisa boa da MPB que não aparece em lugar nenhum. Hoje, se destaca funk, sertanejo, que são, a gente não está falando mal aqui, mas a gente está falando que hoje é a tendência. O mercado, ele trabalha dessa maneira, né? Ele vai oferecer ao público aquilo que ele, no momento, ele quer, né? Mas eu fico com uma pena muito grande, sabe? Vou confidenciar para você, André. Esses dias, eu comecei a ouvir, e graças também às plataformas, Spotify, a gente consegue resgatar músicas YouTube que, lá atrás, a gente ouvia muito e não ouve mais comercialmente hoje. E a gente nota uma diferença muito grande. Você falou que as músicas são mais curtas, de fato. A gente que trabalhava em rádio, tinha músicas que começava a tocar música, você fazia uma introdução para a música, porque tinha um espaço ali no começo sem cantar, sem nada. Hoje, o cantor, o artista, ele já tem que começar. Então, na sua visão, mudou muito a forma da música? E para vocês, fica uma tristeza também do que a gente tinha e que hoje não tem mais? Ou é isso mesmo, a gente tem que se conformar? É, vai mudando, né? Vai mudando com os tempos, né? Acho que quando começou o sertanejo, até estava vendo ontem, passou uma chamada na TV do especial do Titãzinho Chororó, né? Fantástico, né? E eles falando que, pô, o pessoal não escutava sertanejo, escutava escondido o sertanejo, porque era um preconceito da época, e estourou. Sim. Então, tem, claro que tem pessoas, tem grandes pessoas, grandes produtores e gravadoras que ainda dominam o que vai estourar. Isso é óbvio. Sim. Tem. Então, por isso que o sertanejo, o funk ainda é muito forte. Por esse motivo. Mas vai muito da procura também. Então, se a gente investigar bastante, procurar, a gente encontra muita coisa boa. Da nova MPB, digamos assim, chamado, né? Nova MPB, tem muita gente boa. Por exemplo, o Gilson, né? Que tem o filho do Gilberto Gil e tal. Pô, uma qualidade incrível, assim, de música. Claro, com essa pegada, mas de hoje em dia, digamos assim, né? Então, as músicas acabam sendo mais curtas, mas também tem aquele... Tem pessoas que ainda lançam músicas grandes, compridas. Tem para todo mundo, né? Agora, uma coisa que você citou, né? A gente tem aí o remake do Pantanal, né? Que está no ar, e como surgiu coisa boa nessa novela em termos de música, né? A Globo, ela até deu uma rifadinha no sertanejo chamado Universitário, né? Tem lá Marília Mendonça, não sei se tem mais alguém, né? Mas a gente vê a família Sater ali, né? Sim. O Almir e o Gabriel Sater. E aí eu comecei a procurar, até por influência da minha esposa lá em casa, ouvindo o Gabriel Sater. Que qualidade! Como a gente tem coisa boa, se a gente procura, né? Chico Teixeira, filho do Renato Teixeira também, né? Então, é um sertanejo, mas que tem um voltado para a MPB, assim, né? A gente fica com preguiça de procurar muitas vezes, né? É, e também essas plataformas, elas... Por mais que algumas digam que não, elas direcionam muito o que você vai escutando. Claro, claro. Então, se você procurar um pouco... Por exemplo, eu lá às vezes procuro... Eu escuto Milton Nascimento. Um monte, escuto. Me aparece tudo que está mais em volta dele. Então, aparece Elis, aparece Clube da Esquina, aparece esse pessoal mais próximo, né? Agora, o que é novo, assim, é difícil. É difícil, né? Você tem que procurar, realmente. As mais clássicas, né? Você citou aí, Elis, né? Poxa vida. Pô, eu conheço... Muitas das bandas novas que eu conheço é o pessoal me falando para escutar. No boca a boca, assim, mesmo. Ainda, né? Veja que interessante, né? Então, é aquela coisa. A gente não pode procurar, não pode ter preguiça, né? É, tem que procurar. Eu, às vezes, tenho preguiça, confesso. Apesar de viver disso, às vezes eu tenho preguiça de procurar coisa nova. André, eu estou dando uma olhada aqui. A gente tem a reportagem, eu vou até deixar nas descrições aí o link. Reportagem, não, né? A coluna do Omar. O Omar faz a coluna para a gente aqui toda a sexta-feira, né? Ele divulga e coloca os nossos artistas aqui da região, que é a cultura em cena. E você foi um dos personagens. Aliás, Omar, um abraço para você. Continue com esse trabalho, que é fantástico. as pessoas têm elogiado. Muito do André está aqui hoje também. Foi porque eu vi a tua história. A gente sempre escrevia do que você estava fazendo. Mas conhecer o que você fazia, a gente não conhecia muito. O André é parceiro nosso, sempre está mandando novidades. E tem muita coisa aqui na sua trajetória. O que dá para a gente destacar como momentos que você tem guardado no seu coração de trabalhos que você fez, de produções que você fez? O que você tem, assim, que dá para dizer? É difícil, né? Mas... É muito difícil escolher uma só. Mesmo você sendo novo, né? É. É isso que eu estava pensando também outro dia, conversando com o Omar, inclusive. Pô, inclusive, obrigado, Omar, pelo convite. O Omar escreveu de uma maneira que lá em casa o pessoal ficou espantado. Tipo, nossa, já fez tudo isso mesmo? Interessante. Em tão pouco tempo, né? É. Tão pouco tempo, né? Pô, estou com 26 agora, né? E já ter desenvolvido tudo isso, escolher um momento só para falar é muito difícil, porque cada momento ou eu conheci alguma pessoa nova, que eu não esqueço e caminha comigo até hoje, ou eu reuni pessoas, né? Para desenvolver trabalhos. Sim. Então, um dos trabalhos mais próximos, talvez, da gente, que eu tenho muito carinho e estou tentando continuar o projeto na teia. Sim. Então, é algo que eu tenho muito carinho e que, às vezes, eu, conversando nos bares, com as pessoas, do nada, me aparece alguém. Tu não é o cara que fez o projeto na teia? Sim, eu e mais vários, né? Mais vários juntos. Então, eu acho que esse é um dos trabalhos, um dos projetos que eu tenho, talvez, mais carinho, assim, talvez se eu fosse escolher. Explique para a gente, para o pessoal que não viu as reportagens, que sabe o que é o na teia. O projeto na teia é um projeto para abraçar as artes autorais, né? De todos os segmentos. Então, você que faz dança, ou teatro, artesanato, poesia, a ideia é juntar todo mundo, independente se você vive disso ou não, mas desde que seja uma invenção tua, para estar participando desse projeto, né? Para estar apresentando o seu trabalho lá. No teatro, né? Não só no teatro. Foi no teatro há alguns anos, né? Sim. Esse ano a ideia é tirar de lá. Ah, legal. É, porque acaba que muitas... Isso por dicas de algumas pessoas, né? Muita gente não vai ao teatro, né? Por várias questões. Muita gente não entra lá. Então, a ideia seria levar também para praças. Ótimo. Então, fica o pedido de quem consegue fazer isso, ajudar isso a acontecer, né? Então, levar para a praça, levar para um bar, entendeu? Onde o povo está realmente, né? Então, seria a ideia. Vamos ter uma praça nova agora. Já temos o parque aqui de Vaçava. Exatamente. Ocupar, em um bom sentido, esse espaço, né? Levando o trabalho de gente que, às vezes, ah, eu escrevi aquele poema, mas... Ah, vou deixar ali. Mas de ninguém ver, né? O TEI é para juntar esse pessoal. Eu não conheço todo mundo, conheço uma parcela de pessoas que vivem de música que eu conheço o pessoal. Não todos. Então, a ideia é que a gente se procure, se busque, converse, porque é só assim que a gente consegue fortalecer a cultura de um lugar. Se cada um viver em uma panela... Se isolando, né? Se isolando. Sim. Não acontece nada. É, esse é o segredo para tudo, né? E agora você tocou num ponto muito importante. Recentemente, houve um evento lá no parque, alusivo ao 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração de Crianças. E houve algumas apresentações, até a Secretaria de Cultura aqui de Vaçava fez. E como tinha gente, André, como tinha gente lá vendo as apresentações. Então, o Joa Sabência, ele gosta. Nós precisamos cada vez mais de eventos ao ar livre. Não precisa trazer artista para pagar um milhão e duzentos, não, gente. Leva os nossos artistas daqui. Claro que tem que reconhecê-los da forma que for possível, mas mostrar para a nossa comunidade essa riqueza que nós temos. E esses artistas também sentirem que aqui eles podem prosperar. É, esse evento que está acontecendo na praça, pela prefeitura e tudo mais, é algo muito importante que tenha acontecido para se inventar esse novo costume do pessoal. Tal como eu vi lá na Itália. Então, lá o pessoal vai para a rua mesmo, vai para as praças para ver. Então, tem alguém tocando violão na praça lá, em outras cidades maiores, o pessoal para para assistir. Certo. Então, esse costume, eu acho que dá para se trazer para cá. Então, é uma das experiências que eu tive lá que eu gostaria de trazer para cá. Levar, por exemplo, o Teia para a praça. Que bom. Tomara que prospere. Fica o convite aí, fica o pedido, é só chamar o André que ele está à disposição. André, e recentemente, você esteve na TV Record, no Canta Comigo, na TV Record. e como é que foi? Como é que você foi descoberto para participar? Como é que foi essa tua experiência? Achei que era um golpe. Achei que era um golpe. Mas eles entraram em contato comigo para fazer esse convite para me escrever. Não era um convite para já participar, só para se inscrever. E eu fiz todo o processo lá que tinha que ser feito para ir para São Paulo participar. e a experiência é muito engraçada porque eu não assistia o programa. Eu acabo não assistindo muito TV. Desde quando eu fui para Floripa eu não tinha TV em casa, na Floripa. Então, acabo não assistindo muito. Então, eu não sabia muito bem como funcionava o programa. Ah, por que você cantou samba? Alguns me pedem. Foi uma das músicas que eu mandei. Eles gostaram daquela música também. Eu adoro uma versão que o Neymato Grosso canta aquela música. E eu pensava, tudo bem, vou cantar. Chegando lá que eu me liguei. Mas acho que eles esperam que eu samba, né, cara? Eu não sei sambar. Aí não deu certo. Eu não sei sambar, cara. Mas também é uma coisa que... Porque eles querem lá um show, né? Sim, é um show. É um todo, né? Um produto feito. É, um produto todo. Eu fui lá cantar. Cantei. Cantei bem. Mas a experiência foi muito massa, né? Que bom. Desde o princípio eu estava querendo ir lá para ver a parte que eu mais gosto. Que é o que ninguém vê. Sim, o bastidor. O bastidor. Bom, tu também trabalhou anos na TV e tudo mais. É a parte mais incrível para mim. Então, pô, mais de 250 pessoas trabalhando atrás dos bastidores. Estão produzindo um show, né? E o pessoal correndo para tudo quanto é lado. E você pede uma coisa parando, olhando para você, sorrindo, respondendo com calma. Então, um tratamento da produção toda. Incrível. É um universo completamente diferente. É muito gostoso de fazer. Muito respeitoso, né? Com a gente que trabalha com isso e com o artista, com os convidados, deve ser maior ainda. Dá vontade de voltar muitas vezes, né? Quem sabe volta, né? Quem sabe um dia. Quem sabe agora um The Voice? Quem sabe. Quem sabe. Minha irmã pede. É mesmo, então? Minha irmã pede bastante. Tem que se inscrever, rapaz. Vai que está batendo aí, né? Verdade. Nunca me inscrevi, sabia? Nunca me inscrevi. Fica aqui o desafio para você, André. Se inscrever no The Voice. A Marina chegou lá. A Marina foi, é. É. Quem sabe o teu talento está indo lá, né? E agora, o Omar colocou aqui que você está produzindo três músicas ao mesmo tempo. E que você lança em julho, agora já. A primeira chamada Bem-vinda ao Fim. Isso, no finzinho de julho. Imagino eu. Olha só. E aí, o que vai trazer essa sua nova fase aí? É, essa música, eu lancei, bom, eu lancei quatro músicas nessa mesma pegada, digamos assim, meio pop rock. Então, essa Bem-vinda ao Fim é também na mesma pegada, só para dar uma continuidade. Eu fiz essa música também ano passado. Gostei bastante dela. E estava lá guardada. Eu pensei, poxa, vou deixar guardada. Logo eu que fico falando para todo mundo gravar, né? Então, vou gravar ela. E as outras duas músicas, que na verdade vão ser um pouco mais assim, vai ser um projeto dessa nova MPB que a gente estava falando antes. Nessa pegada para experimentar só. Uma coisa que não é boa é ficar se mudando muito de estilo, né? Isso é uma coisa que o pessoal diz que não é legal. Mas eu estou encarando que eu realmente sou um compositor. Então, eu tenho várias músicas em vários estilos. Então, eu vou começar a mostrar esses estilos. Ótimo. Em experimentos, né? Vamos mostrar isso aí. Não tem que ter nenhum tipo de... de se não, de quê. Você é artista. Está aí para fazer a sua arte, para mostrar a sua arte. Da forma que ela vier, né? Compartilhar para as pessoas. É isso, exatamente. E aqui também diz que você vai fazer, realizar contos voltados para crianças. É isso, contação de histórias, André. Isso, a gente lançou agora pelo projeto Aldir Blanc, do Estado. Olha a Bruxaria, um conto de Santa Catarina. Muito importante esse projeto. Ele já foi divulgado, ele já foi lançado, está disponível para todo mundo assistir. Mas a ideia agora é levar para algumas cidades também esse conto, para experimentar e ver a reação das crianças mesmo. Então, eu já estou conversando aqui com o prefeito Juassaba também para apresentar gratuitamente no teatro. Isso, né? Com algumas atividades a mais. Um momento cultural, uma vivência cultural com as crianças. E a ideia é fazer... Eu adorei o processo de pegar um conto, uma história, que foi do Franklin Cascais, e transformar isso em música. Eu achei o máximo. E com as crianças que eu testei, elas adoraram também cantar essa música. E a gente fez com contação de boneco, de animação, de bancada. Ah, tem toda uma... Sim, foi lançado o vídeo. A parte lúdica ali. Tem um filmezinho de 13 minutos ali. E acha no YouTube. Está no YouTube. Está disponível. Ah, que bacana. Vamos deixar o link aí na descrição de tudo isso que a gente está falando aqui. Porque tem bastante coisa para mostrar do André. E a ideia agora é pegar... Juassaba tem muitas histórias também. Aqui a região tem muitas histórias. Algumas, que eu já estou mais ou menos documentando ali, que não tem escrito em nenhum lugar. Olha só. Então a ideia é pegar essas histórias, pegar alguém que sabe realmente escrever contos, então chamar pessoas, unir grupos, para escrever essa história, fazer uma música, gravar, fazer contação, para fazer uma produção voltada para esse público. André, a gente já está chegando quase ao final do programa. E eu confesso para você que hoje eu conheci aqui um artista que vai muito além daquilo que a gente imaginava que fosse. Poxa, quanta coisa que você faz, que você fez, quanto talento você tem aí que está desenvolvendo. Muita coisa você está entregando também para a comunidade nesse formato aí de... Pô, está aqui minha arte, quero compartilhar com vocês. Então, fico muito feliz de ter conversado com você aqui e visto que está nesse caminho aí de engrandecer muito a cultura. A gente não deve nem falar cultura de Joaçá, mas a cultura de que ela não tem fronteiras, que ela vai a todos os cantos. Então, parabéns pelo seu trabalho, André. Poxa, grato pelo carinho mesmo. Uma das coisas que eu vi lá na UDESC e que eu senti o tempo todo uma necessidade conversando com algumas pessoas é que muita gente que vai para lá estudar acaba não voltando. E o mesmo talvez teria acontecido comigo se eu não tivesse tido a pandemia, se eu não tivesse voltado. É compartilhar isso que se aprende um pouco lá. O que eu conheci fora, por que não levar? O TEI é um pouco disso. O objetivo dele nasceu quando eu estava lá na UDESC, no TEI, em 2017. Levar um pouco do que eu estava aprendendo lá, trazer oficina para o pessoal aqui. Então, compartilhar, né? Compartilhar arte, compartilhar ensinamentos e vivências. Que não deve ser deixada num cantinho nunca, né? E você, então, dá aula de pianos, né? A aula de piano, canto, teoria, solfejo, para quem quiser algo mais técnico. O pessoal que quiser pode te encontrar aí nas redes sociais, né, André? Tem alguns horários ainda. Mesmo que você não poste, mas tem teu contato lá, né? É, eu posto às vezes. De vez em quando eu posto, assim. Mas o bom é que tem alguns professores de piano aqui na cidade, todos muito bons, assim. E tem espaço para todo mundo, né? Que bom. Por exemplo, a aula de canto, né? Tinha gente que veio me pedindo. Eu fiz aula de canto de Floripa, na UDESC, fiz também aula. E eu não tinha pensado nem começar a dar aula de canto. Mas começou muita gente a me pedir. Aí eu abri, abri realmente vagas para dar aula, né? Porque a minha especialidade maior realmente é piano, né? Mas com o tempo você vai fazendo e vai praticando, né? E, graças a Deus, tem muitos alunos ali. Tem poucos horários realmente ainda. Está espalhando aí a cultura, né? E tem gente boa aqui, hein? Tem uns alunos bons. Todos compondo, inclusive. Olha, que maravilha. Vem uma safra boa aí pela frente, então. Vem, vem. Você está retribuindo aquelas pessoas que lá no começo te auxiliaram e que hoje devem estar muito felizes, né? Elas estão comigo, né? A professora Andréia, a Marta, o Nando, a Cristina, que são esses quatro professores que são meus padrinhos maiores na música, né? Então, tudo que eu aprendi com eles e com tantos outros, alguns professores da vida, né? De sentar e tocar violão e tudo mais. Eu tento passar isso para os alunos. Tá certo. A cada aula. Maravilha. Que conversa bacana, Andréia. Foi muito bom te conhecer, conhecer como artista, saber como foi essa tua caminhada aí. E, mais do que nunca, perceber que você ainda tem muita coisa pela frente para entregar e para quem gosta da sua arte também, né? Vida longa, né? Espero. Tá certo. Obrigado. Obrigado pela visita aqui. E fica o espaço aberto para os nossos artistas, nossos músicos, enfim, atores. Todas as manifestações são bem-vindas. Obrigado, Andréia. Gratidão e parabéns pelo espaço, viu? Muito obrigado. Muito importante. Valeu. Esse foi o André conversando com a gente. Siga nas redes sociais. A gente deixa aí a descrição também daquilo que a gente falou aqui com links, enfim. Então, mais um papo muito bacana aqui no nosso podcast show. Foi muito bacana essa conversa com o Andréia que a gente teve, um dos nossos artistas aqui da região. Então, sempre muito bom a gente trazer quem faz a diferença. Leva o nome de Joaçaba e da região para muito longe. E a gente quer agradecer os nossos parceiros da Espazudente, odontologia de referência. Entre em contato ou vá até a Rua Salgado Filho, número 415, no centro de Joaçaba, com profissionais altamente capacitados. A doutora Ana Maria Elísio Littig e o doutor Alexander Littig são os responsáveis pela clínica que traz um novo conceito em odontologia para Joaçaba e para a região. Com muita qualidade, foco no atendimento e tratamentos especiais para você que é aqui de Joaçaba. Siga nas redes sociais a Espazudente que tem sempre o melhor serviço para você. São nossos parceiros e a gente recomenda. Também conosco o Laboratório da La Rosa que tem sede em Catanduvas e atua em Trezitilhas e Água Doce, sempre com o melhor, oferecendo qualidade ao único conselho de acreditação nacional e também o único laboratório da região a ter um selo internacional de qualidade. Laboratório da La Rosa, siga nas redes sociais para dicas de saúde e agende o seu exame em uma das unidades. Muito obrigado aos nossos parceiros, obrigado a você que acompanhou mais um podcast show. semana que vem tem mais. Siga no Spotify, lá nós temos todos os episódios que já foram ao ar e sempre com novidades. E acompanhe também no nosso Facebook e no YouTube. Um abraço e até o próximo programa.